Aplausos 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 Por isso vou à costa, por isso vou cheio de rica Diz-me de costa, Lisboa, vou para o sol da Caparica Há todos os anos é para eles que estão Eu só vou a Caparica, mesmo o outro canal Aqui vou eu, aqui vou eu Lisboa, não vou fugir, vou para o sol da Caparica Aqui vou eu, aqui vou eu Lisboa, não vou fugir, vou para o sol da Caparica Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu, saio de rica Lisboa, não vou fugir, vou para o sol da Caparica Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu, saio de rica Lisboa, não vou fugir, vou para o sol da Caparica Não é boa, não vou fugir com a solta que a marinha Não é boa, não vou fugir com a solta que a marinha Obrigada!